Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Deixe-os a todos também uma boa noite. Eu quero deixar aqui um livro de Eclesiastes, uma mensagem para a nossa meditação nesta noite, que diz assim, a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo número 9. E a partir do verso 5, que diz assim, versículo de número 5, diz assim, Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o versículo de número 6. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja perecerão. E já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse versículo, na verdade, ele é muito polêmico. Cada um tem a sua interpretação. Eu tenho observado. Eu tenho aqui minha Bíblia de estudo. E a interpretação é interessante, né? A interpretação que eu tenho não bate com o curso teológico dessa Bíblia que eu recebi quando fiz meu curso. Se não me engano, foi lá em 2012 ou 2013, se não me falha a memória. Mas que Bíblia excelente. Então, nós vemos que há certa contradição sobre a revelação dessa palavra. E muito diz que essa palavra não é inspirada. Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada, entendeu? Desde Gênesis até Apocalipse. Não há nenhuma contradição, na verdade. O único, eu sempre costumo dizer que o único contraditor somos nós. Então, quer dizer que a memória fica entregue ao esquecimento. Realmente, a memória fica entregue ao esquecimento. Aqui no final do versículo 5. Não é mesmo? E no versículo 6 aqui, ó. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja perecerão. Pereceram. E já não tem parte alguma para sempre. Tem coisa alguma que se faz aonde? Debaixo do sol. A palavra é bem clara. Para que tanta polêmica? Aqui Deus está dizendo para você que enquanto a vida, a esperança, depois que você morrer, aqui nessa terra você não vai fazer mais nada. Acabou. Não é mesmo? Acabou. Para sempre. Aqui nessa terra. No momento em que você morre. Mas, quer dizer, está deixando bem claro. Quando passar dessa vida, você não tem mais nada a fazer, ó. Viu? Também o seu amor. Você não tem mais ninguém aqui para amar. Na terra você se foi. Já passou.